Olá galera, aqui é o Uivo! Bom pessoal, mais uma vez eu queria pedir desculpa por ficar alguns longos dias aí sem postar vídeo Acho que já faz uns 3 ou 4 que eu não posto nenhum vídeo Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela presença no canal que eu vi que aumentou bastante comentários, likes e os números de inscritos Sou muito grato por isso, isso ajuda bastante a crescer a comunidade Bom, eu queria também dizer para vocês, se prevenir com relação ao Covid-19, o coronavírus Que está sendo uma epidemia muito grande no mundo, no Brasil está se iniciando agora Mas a melhor coisa é a prevenção pessoal, tentem se prevenir, saiam de casa apenas se for casos graves Aqui na minha cidade pessoal, não tem nenhum caso ainda, nem no meu estado Quer dizer, no meu estado foi confirmado o primeiro caso, ontem Mas mesmo assim a gente está se cuidando demais aqui em casa Só estamos saindo mais para questão de trabalho mesmo Ou para fazer compras, porque toda prevenção é necessária com isso Eu sei que muita gente fala que essa doença só afeta idosos e tudo mais Mas é sempre bom vocês estarem se cuidando, porque a prevenção é a melhor coisa Bom, voltando aqui para o vídeo Pessoal, eu venho falar nesse vídeo que eu fiquei muito triste com a Bandai Se for por um caso, porque eles adiaram a atualização que deveria ter sido dia 18 No caso ontem, pela madrugada de ontem para ontem Era para ter sido a atualização Mas ela não ocorreu, eles adiaram Mas eles não deram nenhum motivo Eu fiquei triste porque eles não deram nenhum motivo para ser adiado Eles não falaram porque disseram que foi por problemas na atualização E nem deram um prazo Por isso eu fiquei bem triste Como vocês podem ver aqui Então, se for por algum caso de algum funcionário importante da empresa estar doente Eles estarem passando por problemas lá Dispensando funcionários para caso não tenha aglomerações dentro da empresa Eu entendo, mas seria bom avisar sobre esse tipo de coisa Isso era uma atualização muito esperada pela comunidade Pois eles mesmo avisaram que ia ser uma atualização pesada E no jogo eles colocaram que iam corrigir inúmeros bugs Melhorar vários personagens Ia ter um buff em muitos personagens antigos Que iam deixar eles mais jogáveis E além de vir o evento de Stamped Que poderia contar com diversos bonecos muito bons Então eu fiquei muito triste Por causa desse fato Que eu estava muito ansioso para esse evento E eu vi muita, uma galera que está no grupo Com meus amigos que jogam Eu vi muitos, muitos bem tristes Por esse fato de não ter chegado a atualização Porém, nem tudo são espinhos Teve também as notícias boas Que, eu não sei se vocês perceberam Mas desde ontem Todos os dias ao meio dia Nós vamos receber Como está aqui, nós vamos receber 10 diamantes Pessoal Todos os dias Ao meio dia aqui no Brasil Nós vamos receber 10 diamantes Até a atualização chegar No caso ontem Ela foi adiada Nós ganhamos 10 Hoje ela não chegou ainda Então nós ganhamos 10 Se amanhã Se não chegar nessa madrugada agora De hoje para amanhã Quando for meio dia de amanhã Vamos ganhar mais 10 diamantes E assim sucessivamente Até chegar a atualização Eu acredito que essa atualização Só vai chegar lá para segunda-feira De segunda para terça Por aí Porque eles não avisaram mais nada Desde que avisaram isso E... É isso que me deixa indignado Porque eles podiam muito bem dizer Qual a data estimada Da próxima atualização Ou avisar Por que não está tendo Não vai ter atualização Quais os motivos Mas eu espero que esteja tudo bem Com os funcionários da banda Eu não desejo nada de mal para ninguém Espero que eles estejam bem Que tenha sido só um problema Referente às atualizações do jogo E eles estejam corrigindo Para lançar o mais rápido possível Que é o que eu acredito E... Esse vídeo aqui também tem outro ponto Tem esse que eu queria avisar a vocês Sobre esses 10 diamantes Para vocês sempre estar logando Para pegar Não fique um dia inteiro sem logar Porque senão vocês podem perder Esses 10 diamantes E cada diamante nesse jogo É muito válido Outra coisa Que eu queria mostrar nesse vídeo É que vazou A imagem da revista V-Jump Que sempre vaza Trazendo informações Bom, como é todo em japonês Eu não tenho como traduzir Aqui para vocês Mas nela Mostra um pouco melhor Aquele modo Que foi mostrado Na outra revista V-Jump Eu não trouxe aqui Mas uma grande parte Da comunidade viu A galera que vai no Reddit Que está nos grupos do WhatsApp Viu Eles mostraram esse modo Bom, esse modo Ele deve ser Algumas ilhasinhas Como está mostrando aqui No qual você escolhe Dois personagens Para ir lutando De ilha e ilha Só que aqui vocês podem ver Aqui tem uns níveis Talvez Você tenha que Numerar Um número de poder Para ir nas ilhas Ou um level Dos personagens Alguns personagens Level 60 Não jogar sempre O evento todo Com os mesmos personagens Mas deve ser Um evento de batalha Ou pode ser Alguma coisa diferente Eu espero que eles Tragam alguma coisa Meio diferente Uma inovação Aqui nós podemos ver Que vai ter fragmentos Dourados Como recompensa Boost Orbs Booty Coins E esse outro item aqui Eu não sei se são fragmentos De bonecos 3 estrelas Que devem ser Eu não sei bem Esses Boost Orbs aqui Eu pensava que era Boost Orbs De Nível 1 Só que Aparentemente vai ser de nível 2 Pelo que falaram E outra coisa Que eu achei bem legal Aqui É que vem mostrando 3 novos personagens Porém Esses personagens Eles não viriam Durante o evento De Stampede Esses bonecos aqui Tanto como Esse evento também Só devem vir Em abril Ou seja No próximo mês Nesses próximos dias Aí deve ficar sem evento Aí Daqui a uns 3 dias Talvez Inicie o evento De Stampede Que perdure Até uma parte de abril E em abril Começando esses novos eventos aqui Esses personagens O Smoker Ele pode ser um personagem Do próximo Bonte Festival Mas Eu creio Que ele vai ser Um personagem De Step Up Ele E a Tashige De Step E a A Hina Vai ser um boneco free Isso é uma crença minha Eu não tenho 100% de certeza Porque eu não Não consigo ler Em japonês E mesmo assim Eu acredito que isso aqui Não está dizendo Se eles são festivais Ou Steps Mas eu acredito Que o Smoker Seja Step Pode ser que venha Um festival Do arco de Punk Hazard Que é um dos arcos Que falta para o jogo Veio agora Um evento relacionado A CP9 Cyperpool Não é um evento Mas os Steps Pode ser que esteja vindo agora Para completar as sagas O festival de Punk Hazard E esses banners Sejam referentes a isso Só que eu não lembro De ter visto a Hina Na saga de Punk Hazard Mas eles podem aproveitar Para lançar o boneco Então acredito No festival Com o Trofagarlo O Vergo Ou o Cesar Clown Tem vários personagens O próprio Kiemann E outra coisa interessante É que eles falam Nesses textinhos aqui Que a galera traduziu Habilidades O Smoker Ele vai ter um skill Em conjunto com a Tashig Como o Luffy Marina É forte Que ele dá um skill Junto com o Ace Aparentemente O Smoker vai ter Essa mesma habilidade Vai dar um skill Junto com a Tashig E é falado também Que a Tashig É um personagem Muito rápido Eu não sei Se isso é nas skills Na movimentação Mas deve ser corredora E a Hina Ela é falada Como um personagem Que usa suas habilidades Para prender os adversários Como ela tem o poder Se eu não me engano É da fruta da grade Ela dá algema Ela faz algemas Prende o pessoal Deve ser um poder Talvez similar Ao do Bartolomeu Ou algo do tipo Até talvez Uma counter skill Para ela Não sei Isso é só especulação Então pessoal O que tinha para hoje É isso Queria pedir mais uma vez Para vocês se prevenirem Tomar cuidado Porque essa doença Não é brincadeira Ela está Para chegar no ápice Aqui no Brasil Em torno de 30, 40 dias Então se cuidem Cuidem dos seus pais Dos seus avós É Sempre Fiquem atentos E com relação ao joguinho Joguem bastante Peguem seus diamantes Cuidem das suas continhas Que tem muita coisa boa Para chegar aí Desculpe mais uma vez Pela demora Para trazer vídeos Queria agradecer de novo A vocês Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau